...são no país, pela Record TV participa com destaque. O mercado de comunicação e marketing se avaliza em tempo de volta. O que parecia ser o futuro, hoje faz parte do dia a dia em agências de publicidade e comunidades da mídia. O uso da tecnologia, as inovações e o futuro da indústria publicitária são discutidos no próximo 2023, evento que começou na terça-feira e se encerra nesta parte em São Paulo. Em sua 17ª edição, a curadoria da plataforma Leio e Mensagem, um encontro em alguns líderes e gestores do setor, as apresentações de palestrantes, dois negros e estrangeiros, os riscos e os benefícios do uso da inteligência artificial e subjeto no centro de debate. O grupo é voto na área em presença, no meio, com estante de interativos. Aqui, para o seu país, pode gravar um vídeo, vamos estudar seus problemas de emissão. Depois, a sua organização, o número de pessoas, o número de pessoas, o número de pessoas, o número de pessoas, o número de pessoas. A gente primeiro disse em pessoas, né, que são funcionais, não é mais do mercado. E a tecnologia, a Gaba, é o grande sucesso, é a grande receita de sucesso. E é isso, a gente poder fazer um assunto pessoal e transmitir toda essa inovação também. O número de pessoas, o número de pessoas, o número de pessoas, o número de pessoas, e a gente poder fazer um conhecimento porMS, que é um nível 226, e o número de pessoas, e o televisionários novas, em desenvolvimento por espaço, em desenvolvimento por espaço, em um grupo, em evolução, em desenvolvimento poringuem-nosco em desenvolvimento. Estão e a Europa livrou para os Estados Unidos, onde se formou um direito. A sala de morte não foi devoidada. Cerca de um número e meio de pessoas recebendo a cidadania russa nas regiões italianas a mensagens que mostrou no ano passado. Os detalhamentos foram entregues para uma vez de quatro regiões no norte da Ucrânia. Juntas, elas representam 15% do território premiado. Segundo autoridades russas, rodovias e fontes foram reparadas e prédios foram destruídos nas áreas. A Ucrânia negra. O ex-volgador da seleção brasileira, Douglas Costa, teve a presença de recrutada pela justiça do Rio de Janeiro do Sul pelo não pagamento do pensamento de justiça. O caso foi muito segredo de justiça. Douglas começou a sair no grêmio, teve passagens de futebol e troteiro e atualmente jogam nos últimos galas dos Estados Unidos. A justiça americana deverá ser informada sobre o decreto de prisão. Tentamos contato com a justiça do Rio de Janeiro, mas não tivemos de novo. Na França, o brasileiro Tiago Newton fez história e venceu o número 12 do mundo, a estreia do Rio de Janeiro de Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o 5º de 22, no momento em seu fim, deu a curso médio de régua e venceu a partida por 3x7 a 2. É o segundo brasileiro a partir do ponto 2, no mês de ano. O primeiro foi listado em Itaú. Itaú, o primeiro, será o primeiro, que está em um hall da fama da modalidade e também faz história no exterior. O atleta de 29 anos é campeão mundial e olímpico dos grupos. Os seguintes organizadores do hall da fama, a homenagem vai por causa de um notável impacto no esporte, a contribuição para a cultura do futebol e, claro, que é as conquistas de Itaú. A cerimônia de inclusão do hall da fama será no dia 4 de agosto, na Califórnia, nos Estados Unidos. Com o tratamento desenvolvido por pesquisadores brasileiros, a esperança para vítimas de curso. Os testes foram feitos até agora com 14 pessoas e todas tiveram remissão de ao menos 60% dos tumores. O projeto é da última base do Instituto Bucatã, o Emocentro, de viver em preços. E é informado que o paciente ficou totalmente curado. Lado a lado, as imagens impressionam. As manchas escuras indicam que o câncer se espalhou. Um outro exame, feito um mês depois, a doença desapareceu. Os laudos são do Paulo, que enfrentou o câncer por 13 anos. Agora está curado, depois de um tratamento revolucionário, no Hospital das Clínicas, em São Paulo. A minha casa está a dizer que a cirurgia não está no caso de lá. Eu já trabalho com a cirurgia, que é uma cirurgia, que é uma cirurgia. O tratamento é das células do próprio paciente, que depois de modificadas geneticamente, são reintroduzidas no organismo para destruir o tumor. Não são todos os cânceres, é uma minoria, que são os enxomas B, de bola, as leucemias artíacas B também, e o mieloma útico, que é o outro, tipicamente, que é a cirurgia amiculosa. A fábrica de modificação celular deve começar a funcionar depois da aprovação pela Unvisa, segundo semestre. A meta é beneficiar 300 pacientes por ano. Um número importante, porém abaixo da demanda. Só o Hospital das Clínicas e o Hemocentro aqui do Ribeirão Preto têm recebido o impacto de pelo menos 300 pacientes com câncer por dia em busca da cura. A terapia custa até 2 milhões de reais na rede privada. O que ele faz? É uma regração do Ministério da Saúde, que o objetivo é introduzir o tratamento do chute. O Paulo segue em acompanhamento médico, mas já com o diagnóstico de cura. O primeiro acordo é que a simbara é viver muito. O senhor não está pobre, não. O que é isso que eu sou pobre? 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 Vou às vezes afastar muito, tem medo. O que é isso que eu cousino, meu filho, é falante de énorme. O downcifico em 2007, meu pai não recomprou um påí. O que é isso que eu sou pobre? O que é isso que eu sou pobre? O que é isso que eu sou realmente despertador? Lá lógica cair em casa, que eu gostei muito bem. A relação a chamada de ... Música O que é a doença? O que é a doença?